Música Terça-feira aqui no Bom Dia Paraíba é para conversar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, muito bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo de novo em mais uma semana. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo Fernandes Farias, aqui da Capital, mandou uma pergunta para a gente, que é o seguinte, ele diz, conheço uma senhora que se aposentou com 60 anos e no valor de 678 reais. Ela contribuiu para o INSS por 3 anos sobre um salário mínimo e por 18 anos sobre dois salários mínimos. Esse valor, Paulo, está correto? Marcelo, infelizmente está. Por que está? Ela, você veja que ela cumpriu a carência para se aposentar por idade, que é 60 anos, e teve 15 anos de contribuição, mas não cumpriu a carência para se aposentar por tempo de contribuição. Por isso que ela se aposentou com o valor de salário mínimo, mesmo tendo contribuído por 18 anos com o valor acima do salário mínimo. É a lei brasileira. É a lei, infelizmente, é a lei da Previdência Social. Carlos de Campina Grande pergunta, quem fica de sobreaviso tem direito a algum adicional sobre o salário? Primeiro tem que entender o que seria esse sobreaviso, né, Paulo? É, tem, Carlos, tem. Sim, e recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, ele fez uma reforma na súmula 428. Vai aparecer aí para você agora. Vai aparecer a súmula, é considera-se sobreaviso o empregado que, à distância, e submetido ao controle da empresa, o patronal, por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão. O equivalente a aguardando a qualquer momento o chamado da empresa, certo? Então, o que é que acontece? Ele vai ter direito a receber um terço do valor da hora normal. Esses equipamentos, geralmente hoje, diante do avanço da tecnologia, são os empregados que ficam à disposição da empresa com celulares. Antes era exigido que eles estivessem em casa. Hoje não, basta ele estar à disposição da empresa, a empresa diz, olha, você fica de sobreaviso no celular. Pronto, se ele for atendido, vai receber hora extra, se ele for chamado. E se ele não for, ele tem direito a receber um terço do valor da hora normal, porque está à disposição da empresa. Olha aí, o difícil, às vezes, é comprovar isso, né, Paulo? Que você ficou tanto tempo de sobreavisa, tal hora, tal hora. É, é difícil, mas... É o jeito. Com uma boa técnica se prova. O Leonardo Marques, também aqui da Capital, quer saber, uma pessoa que é prestadora de serviço de uma prefeitura e tem descontado do INSS de seus vencimentos, tem direito a se aposentar por invalidez? E qual seria o valor? Tem. Toda pessoa que contribui para a Previdência Social tem direito a receber os benefícios da Previdência Social. Se essa pessoa ficou totalmente incapaz para o trabalho, vai ter direito a aposentadoria por invalidez. E este valor sai lá no valor de 100% do salário-benefício. Aí vai, dependendo da época que ele começou a contribuir, é que fez o cálculo. Porque tem uma época anterior a 1991 e posterior. Então, vai haver o cálculo. Olha só, Paulo, a gente recebeu uma pergunta aqui da Irene Silva, que é aqui de João Pessoa, uma pergunta curiosa. Depois de aposentada por tempo de serviço, passei a ter descontado no meu contra-cheque contribuições para a Previdência Social. Esse valor é para o quê e para quem? E qual é a lei que obriga esse desconto? Irene, vamos dizer, para o quê e para quem? Isso chama-se uma contribuição solidária. Ela veio com a emenda constitucional nº 41, em 2003, onde todos os servidores públicos federais que ganham acima de R$ 4.759, vai ter direito. Você veja que essa emenda constitucional acrescentou o parágrafo 18 ao artigo 40 da nossa Constituição. Está aí, ela perguntou a lei, está aí a lei. E se dirá a lei é essa. Tem uma observação ali embaixo, Paulo? Quem ganha acima... Quem ganha acima de R$ 4.159 é que vai pagar os 11%. Quem ganha abaixo não paga. Ou seja, é o teto do regime geral da Previdência Social que o servidor público federal paga. Próxima pergunta, então. Tive poliomielite e tenho uma leve deficiência na perna esquerda. Já sou aposentada e gostaria de saber se a lei que criou a aposentadoria para o deficiente físico vai me beneficiar. Pergunta da Maria Aparecida Rosa Sala. Maria Aparecida, como você já está aposentada, você não vai ser beneficiada por essa nova lei, não. Porque essa nova lei, ela reduziu o tempo de contribuição e idade. Não vai lhe atingir porque você já está aposentada. Recebemos uma pergunta, Paulo, de uma pessoa que eu não quis identificar. Diz que trabalha numa empresa, recebe dois vales transportes diariamente. Outros colegas recebem mais de dois vales para serem utilizados no horário do almoço. Eu pedi mais dois vales e o RH da empresa me negou o benefício sobre a alegação de que eu não tenho direito. Pode haver, Paulo, essa distinção aí entre os funcionários? A distinção não pode haver, em hipótese alguma. Primeiro, o empregador não está obrigado a conceder esse vale para o almoço. Mas como ele concede a outros empregados, ele tem que tratar os demais empregados com igualdade. Ele não pode negar sobre a alegação que ele não tem direito. Se ele não tem direito, é aquele que recebe. Por que recebe? Está havendo essa distinção e a lei não permite. Então, ele deveria receber esses dois vales. Fique atento, então, aos seus direitos para reivindicá-lo depois. Paulo, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na terça-feira. Você que está em casa com a gente, nos acompanhando agora, surgiu uma dúvida? Manda para cá, Paulo Souto responde. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber, arroba paraíba.tv.br Obrigada, Paulo. Até terça-feira. Eu que agradeço, Patrícia. Até terça.